Música Um povo em pleno deserto E a nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele A FIFA Brasil Dias melhores virão Mega Vigília 2018 em São Paulo Estou aqui com o cantor Leandro Azevedo De Pinhais, Curitiba A paz do Senhor A paz do Senhor, irmão É um prazer estar aqui na Vigília É... tão esperada, né E que Deus tem... está fazendo coisas grandes É... eu digo Pode ser um divisor de águas para muitas vidas Que estão sendo restauradas É... até mesmo É conhecendo o Evangelho Foram convidadas É um prazer muito grande estar aqui Esse é o primeiro CDC Eu tenho já título o CD É... eu estou gravando... gravei dois louvores E... tem o projeto para terminar esse CD Mas ainda por enquanto está só o projeto Com dois louvores gravados É muito bom louvar o Senhor aqui na Mega Vigília Agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida Maravilha Deus... é... Desde o princípio tem cumprido As promessas Na minha vida E... a todo dia Eu tenho a agradecer ao Senhor Tem cumprido as promessas Em minha vida E... e grandes experiências eu tenho tido É... a palavra do Senhor Nos diz que Ela se renova a cada dia E assim é com a nossa vida A cada dia ela se renova Para que nós também Levamos isso adiante Para que pessoas venham conhecer o Evangelho Sem o canal de Deus Você veio de Curitiba hoje mesmo? Vim, vim Saí... saí lá na hora do almoço mais ou menos Veio com a esposa Vim, vim com a esposa Fala o nome da esposa Já manda um abraço O nome da minha esposa é Otília Maravilha A bênção de Deus E você pertence a qual igreja? Eu pertenço a igreja Assembleia de Deus em Colombo Quem é o seu pastor? O nome do seu pastor? O nome do meu pastor é... Pastor Tiago Ortega Manda já um abraço Pastor Tiago Ortega Curitiba É verdade Um abraço O meu pastor Tiago Ortega Uma bênção de Deus em nossas vidas Maravilha Bom ter você aqui no programa Viva Brasil Vamos falando mais aqui Eu que agradeço Participação aí do jornalista Roberto Teixeira Deus abençoe sua vida a cada dia Amém Estamos aqui Mega Vigília 2018 Programa Viva Brasil Dias melhores virão Tchau 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 Assine a Feflix e ganhe 30 dias de degustação gratuitos Em um portal que usa tecnologia a serviço do reino Sua Feflix possui filmes exclusivos e conteúdos interativos E você pode cadastrar a sua igreja e receber receitas compartilhadas Tudo isso com muita tecnologia, permitindo transmissão multiplataforma Venha para a maior plataforma de evangelização Venha para a Feflix Olá, tudo bem? Quero apresentar para vocês o mais moderno modelo de negócio Seja muito bem-vindo à Prime IVL Meu nome é Patrícia Caetano e atuamos em diversos segmentos Como café funcional, saúde e bem-estar, cosméticos, perfumaria, infravermelho longo E temos ainda uma linha exclusiva, eu disse exclusiva Vamos começar pela linha de café funcional São produtos que auxiliam na redução de peso e trazem mais de 40 benefícios para a saúde Bom demais, não é? Podendo destacar que o produto ajuda a acelerar o metabolismo Dá mais disposição e energia Auxilia no emagrecimento Contribui para a redução do colesterol Auxilia no tratamento da hipertensão Auxilia no melhor funcionamento do intestino Auxilia na redução das taxas de glicose do sangue Entre outros benefícios E falaremos em nossos treinamentos de produtos Temos três versões de produto Café, cappuccino e achocolatado Uma delícia Bom, todos zero açúcar, zero glúten e zero gordura Isso mesmo São latas com 300 gramas e um sabor irresistível Esta é a mais nova linha da Prime IVL E já é um sucesso Auxilia no tratamento do colesterol Auxilia no tratamento do colesterol